Então vamos lá resolver uma questãozinha do Enem de 2018, uma questão de matemática básica. Bora lá, bora lá. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza 6 saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida, o grau de dificuldade de cada salto. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas recebidas. O atleta 10 irá realizar o último salto no final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação em um dos 3 primeiros lugares até aquele momento. Ele precisa decidir com seu treinador qual salto ele deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. O atleta optará pelo salto com maior probabilidade de obter a nota estimada de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é o do tipo... Então olha só, tem muita gente que vem aqui e interpreta esse cara, então a gente tem a classificação 1, 2, 3, 2, 3 primeiros lugares, os atletas aqui, e o total de pontos que esses atletas têm. O carinha aqui, ele tá no sexto lugar e ele vai dar o último salto lá. E ele quer dar um salto o quê? Pra ele ficar em primeiro lugar. Então ele vai dar um salto aqui pra ele ficar em primeiro lugar. E aí tem muita gente que pensa assim, Ah tá, então como eu quero a maior probabilidade, maior probabilidade tá aqui o cara falando, eu vou escolher o de 95%. Muito bem, então é isso, T4 aqui dele. Não, por que não é? Vamos confirmar. Vamos ver se ele dá o 4 aqui, o salto T4, né? Ele vai conseguir a pontuação, vai passar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso, Felipe? Simplesmente é o seguinte, ó. Se liga só. A nota T4, vamos testar primeiro aqui o T4. T4. Ele tá falando, estimativa da soma das notas de juízes, 50. Nota de partida, então a gente tem que multiplicar esses dois caras aqui. Então eu vou multiplicar o T4, vai ser o quê? 50. Isso ele falou com a gente aqui, tá? A nota em cada salto é calculada pela soma das notas de juízes, que é isso aqui, multiplicada pela nota de partida, que é esse cara aqui. Então o T4 vai ser o quê? 50 vezes 2.8. Essa multiplicação pra gente, se eu dividir um lado por 10 e multiplicar o outro por 10, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 28, que dá pra gente 140. Ou seja, esse cara, qual que seria a nota dele total no final? Seria 600, vou puxar a setinha aqui pra cima, vai ficar 687,5 mais 140. Isso aqui ele ficaria com esse total de pontos aqui. E isso dá quanto, Felipe? Vai ficar 5 aqui, 7, 2, vai 8. 827,5. Ou seja, tem uma probabilidade muito grande de ele obter essa nota. Só que se ele obter essa nota aqui e ele tá em primeiro lugar, ele não tá em primeiro lugar. Então a gente vai testar o outro com maior probabilidade. O que tem o segundo com maior probabilidade é o T2. Bora testar o T2 aqui então. Então o T2 vai ficar o quê? T2, 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 tá aqui agora. Vai ficar 58 vezes 2.4. Bora fazer essa continha aqui. Vou fazer 58 vezes 24 e depois coloco uma vírgula, tá? Então dá 32, vai 3 aqui. 23, 16, vai 1, 11. Então 2, 9, 3, 1. Põe a vírgula, dá 139.2. Eu nem vou calcular o T2. Por que, Felipe, você não vai calcular o T2? Porque se eu somei com 140 e eu não fiquei em primeiro lugar, se eu somar com 139, eu também não vou ficar em primeiro lugar. Então bora testar o terceiro com maior probabilidade. O terceiro com maior probabilidade é o T3. Então vou testar o T3 aqui. O T3 vai ser o quê? 55 vezes 2.6. Bora fazer essa quadrinha aqui do lado, bora fazer essa continha rápida. 55 vezes 26, depois a gente põe a vírgula. Então dá 30 aqui, dá 30 de novo. 33, dá 10, vai 1, dá 11 aqui. Esse cara dá 143. Colocando a vírgulazinha aqui. Então, opa, agora minha nota está maior. Bora ver se dá para passar o primeiro lugar. Então esse carinha aqui, somando, vai ficar 687,5 mais 143. Esse cara vai dar quanto para a gente? 5, dá 0 aqui, vai 1. Dá 3, vai 1 aqui. 830,5. Ou seja, esse cara aqui, ele passou quem estava no primeiro lugar. Se ele passou quem estava no primeiro lugar, ele conseguiu. E é o salto com a maior probabilidade que ele fique em primeiro lugar. Então a resposta aqui no caso é a letra C de com certeza.